Olá, pessoal! Hoje, nossa aula, essa videoaula é sobre morfologia. Mas qual o conteúdo da morfologia? As classes de palavras. É essas classes de palavras que vocês têm estudado desde sempre. Desde que vocês entraram na escola, vocês já ouvem falar do substantivo, adjetivo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês relembrarem quais são as dez classes de palavras, tá? Então, deem uma olhada aqui nos slides. Vocês vão encontrar nos livros didáticos, nos livros de gramática, todas essas classes de palavras. E vão estar divididas em, deem uma olhada aqui, variáveis e invariáveis. Então, nós temos seis classes de palavras que são variáveis. Isso quer dizer o quê? Variável em que sentido? Vocês viram que há os morfemas que vão evidenciar que uma palavra, ela está flexionada. Uma palavra, ela pode passar de um gênero masculino para o feminino. Então, ela sofre uma flexão, então ela é variável. Então, aqui nós temos a lista das palavras variáveis, que são o substantivo, que vai variável em gênero e número. O adjetivo também varia em gênero e número, o pronome, o numeral, o artigo, todos eles. Gênero e número. Gênero feminino, masculino, em número, singular e plural. E o verbo que vai variar também, só que o verbo não varia em gênero e número. Ele tem uma variação, uma flexão diferente, que nós já vimos os morfemas flexionais nominais e os morfemas flexionais verbais. Então, o verbo flexiona em tempo, modo, número e pessoa. Então, você tem um verbo que está no tempo, no presente do modo indicativo, pode estar no presente do modo subjuntivo. E como que você sabe? Porque tem uma terminação, tem um morfema, uma unidade que vai indicar que esse verbo está nesse tempo e modo. E os verbos, como a gente sabe, eles são conjugados de acordo com pessoa e é uma pessoa do singular ou do plural. Então, vai ter uma outra forma, uma outra unidade, chamada o morfema, que vai indicar o número e pessoa. Se é a primeira pessoa do plural, primeira do singular. Além dessas seis classes de palavras variáveis que flexionam, a as invariáveis. Quais são elas? Adverbio, preposição, conjunção e interjeição. Por que que são invariáveis? Nada vai acontecer com elas. Então, não vai haver nenhum acréscimo, por exemplo, não vai flexionar em gênero, em número. Então, nós vamos dar alguns exemplos para vocês já já. A preposição, por exemplo, você tem a preposição de. A preposição de nunca muda. Mas aí você fala assim, nossa, professora, mas tem aquele, a gente fala assim, da. Do, das dos. Não. Aí nós temos duas classes de palavras quando a gente fala do. O que que a gente tem? O de mais o artigo o. Então, a gente tem uma contração de duas classes de palavras. Tá? Então, o de que é a preposição e o o que é o artigo. Certo? Então, vocês precisam também entender, se vocês sabem que a preposição, ela é invariável, então esse o não pode ser gênero. É uma outra classe de palavra. Tá? A conjunção do mesmo jeito. Quais são as conjunções? Vocês vão lembrar o mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? Você fala no entretantos? Não, né? Mas há alguma possibilidade de uma, de você escrever os entretantos, tá? Mas isso a gente pode falar num outro momento. E a interjeição, que você fala, ai, ai, né? Então, a interjeição também não tem a flexão. Você não vai flexionar em gênero ou número. Certo? Na sequência, então, a gente vai falar, tá bom, como que eu sei que essas palavras são invariáveis e invariáveis? Então, nós já vimos o que que acontece com elas. Para classificar essas palavras, não é tão simples. Como que chegou até essa classificação? Aí que vocês vão ter que ter conhecimento teórico para poder explicar para os alunos essa classificação. Porque o que que acontece? A língua, ela é formada, a gente sabe que a língua são palavras. Se a gente imaginar, assim, o nosso cérebro, que a língua está no nosso cérebro, né? Mas ela está ali, as palavras. E quando falamos, selecionamos da nossa mente as palavras e as organizamos de acordo com a estrutura da língua portuguesa. Mas como que nós vamos organizar essas palavras, esses elementos linguísticos? Usando critérios. E dentro de uma estrutura frasal, uma sentença, nós vamos identificar quais são as palavras que estão lá. Então, você vai ter que identificar o que que é um substantivo, o que que é um adjetivo. E nem sempre é fácil. Por quê? Morfologicamente, eu apresento para vocês e coloco lá a palavra cantavam. Aí você fala assim, aí é verbo. Por quê? Vá, você sabe que é uma desinência do verbo que vai indicar o pretérito imperfeito do indicativo. E o M vai indicar terceira pessoa do plural. Cantavam. O verbo é simples de identificar. Mas e as outras palavras? Aí nós vamos ter que pensar em alguns critérios. Então, a classificação de palavras requer a adoção de critérios. O ideal é que esses critérios sejam uniformes, sob pena de o resultado da classificação não ser satisfatório. As palavras existentes em qualquer língua distribuem-se em várias classes conforme as formas que assumem as funções que desempenham ou o sentido que se expressam. Isso quer dizer que a gente tem uma palavra, ela tem uma forma. Como que ela se organiza na estrutura? Ela tem uma função. Mas o que adianta a forma e a função se não tem um significado, sendo que nós nos comunicamos para passar uma informação, para significar algo, não é? Então, quer dizer que nós temos três critérios. O morfológico, o sintático e o semântico. Deem uma olhada nesse exemplo aqui, gente. Como que será que nós vamos fazer a classificação dessas palavras? Observem a imagem. Então, você tem ali a imagem, você consegue entender, mas olha o que está escrito. Carteira da carteira na carteira na carteira e carteira na carteira. Aí você fala o quê? Não é tudo a mesma palavra? Aí que está. Morfologicamente, você tem uma mesma sequência, mas você vai perceber que não é o significante é igual, mas se refere a um significado diferente. diferente. Aí você vai entender pelo desenho. No topo ali, você tem uma carteira. Mas que carteira é essa? É uma carteira de colocar dinheiro. Então, a carteira está onde? Na carteira. E essa carteira é uma mesa de estudo. e aí tem na carteira de novo, porque é uma carteira que está na outra carteira, uma mesa de estudo que está em cima da outra mesa de estudo. E aí tem a carteira que é a mulher que trabalha nos nos correios e que ela entrega cartas. Logo, ela é carteira. Aí a gente vai entender que essa palavra carteira aqui é diferente da carteira de guardar dinheiro ou documento. Por quê? Essa carteira aqui vem de carta. e o eira então, carta vem do radical carte o eira que é um sufixo que forma a pessoa que aí forma a profissão nesse eira a pessoa que trabalha com carta e aí depois tem na carteira de novo que aí essa carteira é uma cadeira. Então, o que acontece? nós temos um objeto de colocar dinheiro que está em cima de uma mesa de estudo e essa mesa de estudo está em cima de uma outra mesa de estudo e a mulher que trabalha com cartas sentada numa cadeira. Então, como que eu vou analisar essas palavras? Tudo é substantivo. mas todas essas carteiras todas essas palavras são substantivos mas o significado é diferente. Mas se eu for analisar quando eu falo da carteira 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 da carteira é uma locução adjetiva que está falando de quem que é essa carteira de dinheiro? é é da carteira da mulher que entrega cartas. Então, aqui nós vamos ter carteira como um substantivo e o da carteira uma locução adjetiva. Mas, quando eu digo na carteira a preposição em vai mostrar para mim que é um lugar. Então, na carteira eu tenho uma locução adverbial que indica lugar. E o outro na carteira também, porque é uma carteira que está em cima da carteira, em cima da carteira. Então, eu estou falando de lugar. Então, são duas locuções adverbiais que indicam lugar. E aí, depois a carteira, a mulher que está em cima da carteira, que é a cadeira. Então, eu posso analisar simplesmente a palavra? Não, eu tenho que analisar a palavra no contexto, pensando na função que ela ocupa, que ela tem, na posição que ela ocupa, a função que ela vai ter e o significado que ela adquire naquela posição. Então, para fazer uma análise de classificação das palavras desse exemplo, não dá para a gente pensar só na forma, na parte morfológica. Nós temos que levar em consideração os três critérios, o morfológico, o sintático e o semântico. Tá? Então, fica muito claro quando vocês têm aqui associado o significante ao significado. então aqui a gente apresenta nesse slide a carteira relacionada à mulher, a carteira na carteira, a mulher sentada na cadeira, A outra imagem que você vê a carteira, que é a carteira de dinheiro, que é da mulher, e aí você tem o desenho da carteira da carteira na carteira. então você consegue entender porque você tem a imagem, porque você tem a situação. Então, estudar a língua não é simplesmente você passar uma palavra e pedir para o seu aluno classificar sem contextualizar essa palavra. Tá? Então, perceberam que uma mesma palavra com uma mesma forma ela tem significado diferente e também tem função diferente. Tá? Então, a importância de conhecer esses critérios é porque você não vai fazer uma análise simplista só pela forma. E muitas vezes, ou conforme eu me lembro assim, durante o período de estudo, quando estava no ensino fundamental ou médio, só o professor pedindo encontre um adjetivo, encontre um substantivo, isso aqui é o quê? De uma forma tão mecânica, não, nós precisamos refletir. Né? Estudar a língua é estar a todo instante refletindo o uso das palavras em contextos diferentes. Né? Então, só para exemplificar, para ter registrado, então, o que é o critério semântico? O critério semântico, ele considera que o vocábulo, quando falamos em vocábulo, você pode pensar em palavra, tá? representa o universo biopsicossocial com um sentido que se associa à forma. Então, a semântica vai estudar, vai estar relacionada ao significado. E o significado, ele não existe do nada, ele tem que estar numa forma. Tá? O critério morfológico classifica os vocábulos levando em conta a sua atuação por meio de morfemas, né? Da forma. Assim, os vocábulos de uma língua, segundo esse critério, são classificados em nomes, verbos, pronomes e instrumentos gramaticais. Então, tem que ter uma forma para ter um conteúdo. Então, a forma, eu tenho o significante, o conteúdo é o significado. E, o critério sintático que leva em consideração a relação significativa e gramatical que o vocábulo apresenta em um dado contexto. Por esse critério, os vocábulos são divididos em substantivo, adjetivo, verbos, adverbios e conectivos. Aqui, eu trouxe um outro exemplo para vocês entenderem. Bem mais simples, né? Porque a carteira da carteira, né? Ficou muito confuso. mas eu trouxe esse exemplo justamente para vocês perceberem a complexidade de se classificar uma palavra, tá? Mesmo que o significante seja o mesmo, você vai identificar formas diferentes para cada significado. E aí, você classifica de forma diferente essas palavras, tá? Observem aqui. O mundo convoca o ser humano a ser humano. E aí, nós temos a palavra ser. Aí você olha, você fala, nossa, é a mesma palavra. Por quê? A forma é a mesma. Aí, você vai observar e perceber que o ser humano, esse ser, não é igual o outro. ser aí é um nome, é um substantivo. Quando fala a ser humano, esse outro ser é verbo. Então, dependendo do contexto, você tem a mesma forma, só que você vai perceber que de acordo com a posição que ocupa, esse vocábulo vai ter classificação diferente. importante. Então, aqui em cima, como vocês podem observar, o ser humano, esse primeiro ser, ele vai ser um substantivo e o humano está dando uma característica a esse ser. Que tipo de ser? É o humano. Agora, quando fala a ser humano, esse humano não é mais adjetivo, porque ele não está caracterizando o ser, porque esse ser aqui é verbo. Então, o que você faz? Você tem que entender que o adjetivo não se refere a um verbo. Então, você tem que buscar o conhecimento sintático. Tem que lançar mão do critério sintático. Então, o que completa o sentido do verbo é um substantivo. Por isso, nesse caso, o humano é substantivo e aqui em cima o ser humano, o humano é adjetivo. Pensem bem, quando a gente apresenta palavras simples, é fácil de classificar. Mas a língua não é composta por palavras tão simples ou por fenômenos tão simples, né? Vão ter palavras que vão precisar de uma análise um pouco mais complexa, certo? Então, para vocês entenderem, quando na língua portuguesa três, vocês vão estudar sintaxe. Então, se vocês não entenderem as classes de palavras, vocês não vão conseguir fazer análise sintática. Então, esse conteúdo é de suma importância para a próxima disciplina, tá? É pré-requisito para você conseguir fazer uma análise sintática, identificar as funções das palavras, tá? Dentre essas palavras, como nós vimos, que as palavras variáveis, então, elas variam porque flexionam, ok? E nós vimos que a flexão dos nomes são diferentes da flexão do verbo. Então, na morfologia, vamos estudar a flexão verbal e a flexão nominal. O que caracteriza a flexão nominal? Então, observem aqui nesse slide. A flexão nominal, nós vamos encontrar a flexão de gênero, que é o feminino e masculino, e aí eu dei o exemplo para vocês, eu tenho bonito e bonita. muitas pessoas acham, até em algumas gramáticas a gente encontra, falando, então, que o gênero masculino, ele vem com o morfema O, e aí o feminino com o morfema A. Só que nós sabemos que há algumas palavras na língua portuguesa que não tem O, mas é masculina. e eu só vou saber que é masculina porque não tem a presença do A, porque se tiver a presença do A, aí é feminina. Então, isso quer dizer que a palavra professor é masculina ou feminina? Não tem nenhum morfema aí que indique o que é, mas se eu colocar o morfema A, vai ter uma oposição, a ausência do A é masculina, a presença do A é feminina, quer dizer que na língua portuguesa há palavras em que o morfema que indica gênero masculino, ele não está presente. É uma ausência significativa, a gente chama de morfema zero. Então, o que determina o gênero na língua portuguesa é a presença do A. A ausência fica sendo gênero masculina, tá? Isso quando a gente consegue fazer a troca, entendeu? Por exemplo, se você tem a palavra testemunho, aí eu vou ver, esse O vai indicar o gênero masculino, como que vai ser? Aí eu vou fazer a oposição, eu coloco testemunha, e aí? O testemunho, a testemunha é a mesma palavra? Não é a mesma palavra. A testemunha é uma palavra e que pode se referir a um homem ou a uma mulher. O testemunho é um ato e ele não tem o feminino. Então, quer dizer que esse O não é um morfema que indica gênero, é uma vogal temática. O que vai indicar o gênero dessa palavra é o artigo que vem antes. Então, ele não vai flexionar em gênero porque ele só existe naquela forma. E aí, em número, a flexão nominal vai ter a flexão de número, que é o singular e o plural. É a mesma coisa. Como que eu sei que uma palavra está no singular? Porque tem ausência do S. Tem a presença do S é plural. Sem o S singular. Então, quer dizer que eu tenho uma ausência significativa. Então, é um morfema. Um morfema que não aparece e não aparecendo ele significa. Então, flexão nominal é de gênero e número. Muitas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram falar, falam assim, ah, eu concordo com você em gênero, número e grau. Quem fala assim é porque teve acesso a um estudo que ainda achava que o nome flexionava em gênero, número e grau. Os nomes só flexionam em gênero e número. Porque se fosse em grau, todas as palavras tinham que ter a flexão de grau. Aí eu teria que falar assim, menininho, menininha. Porque aí é algo necessário. O grau não é flexão, é derivação, porque a gente acrescenta um sufixo, tá? Então, você concorda em gênero e número, tá? Quem falou de grau, aí é uma teoria, é uma influência que já, os estudos linguísticos já mostrou que não é mais, tá? Então, aí a flexão do verbo, a flexão verbal, nós vamos ter os morfemas que vão indicar tempo, o modo, como eu falei pra vocês, dê uma olhadinha aqui, deixavam. Olha aqui, a gente tem o vá, esse vá indica o tempo e o modo. Em que tempo que tá esse vá? É no pretérito, no presente ou no futuro? É no pretérito. Em qual pretérito? Tem três pretéritos. Nós temos o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O vá indica qual? é o imperfeito. E aí, nós temos um morfema que vai indicar número e pessoa, aí eu tenho o M, esse M indica que é terceira pessoa do plural. Então, observe aqui, os morfemas que indicam flexão de nome são diferentes dos morfemas de flexão verbal, tá? Então, pra exemplificar, dê uma olhadinha aqui nesse slide. Eu vou ler aqui pra vocês irem acompanhando e eu trago alguns exemplos pra vocês entenderem o que é esse morfema zero, né? Porque, às vezes, um aluno fala, mas como? Um morfema, algo que é zero significa? Pra vocês entenderem, o que é na língua são oposições, presença e ausência. se tem a presença de um, quer dizer que tem ausência do outro. Não pode tudo estar empregado ao mesmo tempo, né? Você, se uma palavra está no feminino, você não pode pegar uma outra no masculino, tem que estar no feminino, né? Porque, senão, não tem concordância. Se você escolheu um substantivo feminino, tudo que se referia a esse substantivo tem que estar no gênero feminino. Você não pode misturar. Você vai falar os meninas? Não. Tem que ser os iguais, né? E se tem a presença do S, é porque está no plural. Então, todas as outras palavras têm que estar no plural. Então, observem aqui, a oposição de gênero se faz através de formas marcadas para o feminino pela desinência A e de formas não marcadas para o masculino. Então, como eu disse para vocês, o que caracteriza o masculino é a ausência de qualquer marca, ou seja, o morfema zero. Olha o exemplo. A gente tem o português. Você sabe que está no masculino porque você vai opor essa ausência com a presença do A. Então, você vai ter portuguesa. Professor, não tem uma marca de masculino, mas tem a marca do feminino, então quer dizer que essa palavra flexiona em gênero, né? Da ausência do masculino, tem a presença do feminino. Guri, guria. Não tem uma marca para falar que guri é masculino, mas eu sei porque eu faço a oposição do A. E aí tem guria. Juiz, juíza. Espanhol, espanhola, quer dizer então que esses exemplos aqui mostram que na língua portuguesa há substantivos que terminam em consoantes, então essas palavras vocês não vão ter a presença, não vão ter nada, nenhuma vogal ali. Então, quer dizer que essa ausência ela é significativa, está indicando que é o masculino. E a flexão nominal, olhem aqui, né, o exemplo também, então esse aqui é mais para reforçar aquilo que eu disse até agora, né? Então, o plural é marcado pelo S e o singular pela ausência significativa de um morfe, ou seja, pelo morfema zero. Então, caneta, eu sei que é singular porque não tem a marca, não tem marca e singular, com marca é plural. Então, canetas, então, observem aqui que esse S é a marca do plural. Gramado, não tem marca, gramados, aí é marcado o plural. Greve, greves, garagem, garagens. Lembrando, plural e feminino é que marcam a flexão nominal, tá? o masculino e o singular não é marcado, então, é um morfema zero que vai significar. E aí, nós temos nesse slide aqui o exemplo da flexão verbal, né? Só pra vocês entenderem, observem aqui. As desinências de número pessoais. então, como que eu sei que está na primeira pessoa um verbo? Como que eu sei que está na segunda? Na terceira? Do singular? Do plural? Porque tem uma desinência, tem um morfema que vai indicar. Então, por exemplo, eu digo eu cantava. Olha aqui, não tem marca nenhuma que indica que é o eu. Mas é essa ausência que já está mostrando que é a primeira pessoa do singular. só que isso também vai acontecer olha aqui na terceira pessoa do singular. Não tem marca. Como que eu vou saber então, gente, que cantava é primeira pessoa ou terceira pessoa? No contexto. Por isso que a gente fala sempre não se classifica, não se analisa uma palavra fora do seu contexto. O que que acontece? então, a menina cantava ópera? Então, esse cantava eu vou classificar então o verbo em que pessoa? Em terceira porque é a menina terceira pessoa do singular enquanto eu cantava pagode. Aí, o que que acontece? Esse cantava já não é mais o ela. Então, eu sei que é o eu pelo contexto. Entenderam? Então, nesse caso, a gente lançou mão não do critério morfológico, mas precisou do critério sintático, onde essa palavra aparece na sentença, na frase, tá? E aí, a gente tem o mos, que é uma desinência que vai indicar a pessoa, que é a primeira pessoa do plural, o is, segunda pessoa do plural, e o m, a terceira pessoa do plural. Então, são esses morfemas aqui, nesse tempo verbal, né, que nós vamos ter, que vão indicar a pessoa. Olha aqui no outro quadro, desinências modo temporais. Então, nem sempre no verbo vai aparecer esse morfema que indica o modo e o tempo. Mas essa ausência, ela vai ser significativa, entende? Então, isso que vocês têm que lembrar. No caso aqui, tu cantas, tu cantavas, o que que acontece? O presente no tu não tem nenhuma marca do presente no cantas, tá? Mas, no tu cantavas, o que que acontece? Nós temos o vá que vai ter, então, um morfema que vai indicar o tempo e o modo, né, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Aí, tá lá, tu cantarás. Então, eu tenho o vá que vai indicar o futuro do modo indicativo. Tu cantarias. Por que que aqui é sempre o tu? A gente só usou, mudou aqui o morfema que indica tempo e modo, tá? Porque aí, se vocês observarem, a gente tá, ó, tu cantas, o que que marca o tu é a presença do S, a pessoa, primeira pessoa do singular. Agora, a gente tá identificando o morfema que indica modo e tempo, né? E aí, aqui, tu cantarias, como que é esse cantarias? Esse iria vai identificar o morfema que vai, aqui é de tempo e modo, qual que é o tempo e modo? É o futuro do pretérito, do indicativo. É, tu cantaras, urá, é um morfema que indica o tempo e o modo. Qual? Tempo. Olha lá, cantaras é pretérito mais que perfeito, do indicativo. Cantasse é o pretérito, mas já não é mais do indicativo, é do subjuntivo. Esse C aí, ó, é lá do subjuntivo, é de uma possibilidade, né? O cantares, aqui nós vamos ter um verbo do infinitivo que vai ser conjugado. Então, nós temos aí, pra vocês observarem, todas essas, esses morfemas indicando o tempo e modo. Agora, se vocês não lembrarem quais são os morfemas que indicam o tempo e modo, então, você vai estar diante de um verbo, você vai falar assim, ai, que tempo que tá? Então, é importante que vocês memorizem esses morfemas e seus significados. E aí, essa tabela só pra vocês visualizarem as classes de palavras que vocês vão encontrar nos livros didáticos. Muitas vezes, separadamente, estão as divisões aqui do substantivo. Olha, quando você for estudar o substantivo, você tem que pensar que ele é classificado também, ele tem as suas subdivisões, as classificações. Então, você vai ter quanto ao aspecto morfológico, se ele é simples, se ele é composto, quanto ao aspecto semântico, se ele é concreto, abstrato, tá? Então, as classificações do substantivo também vão estar de acordo com os critérios, se é semântico, sintático ou morfológico, certo? Aí, o adjetivo, o pronome, olha, dê uma olhada aqui, tá, quais são os tipos de pronomes, porque eles têm formas diferentes, por isso que eles estão subdivididos, né, então, a gente tem pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo, então, como que é a forma de cada um desses pronomes, tá? Então, e o que que é um pronome? Isso nós já vimos na disciplina de língua portuguesa 1, quando nós trabalhamos com coesão textual, vocês se recordam que os pronomes estão no lugar de um nome, que é o nome? O substantivo, e ele vai concordar com o substantivo, e aí, vai flexionar de acordo com o substantivo, né? Então, pelo menos os pronomes, né, a gente já viu um pouquinho. E aí, tem um artigo, dê uma olhada, ó, numeral, advérbio, aí aqui, os advérbios são classificados quanto ao aspecto, ao critério semântico, porque vai indicar circunstância de tempo, modo, lugar, então, esse é o sentido, né? Então, muitas vezes, eu tenho percebido que eu passo algum exercício para os alunos, eles não conseguem entender que quando estamos falando de advérbio, não é simplesmente da função desse advérbio, mas, a função que ele ocupa, mas é o sentido que ele traz para a frase. Então, eu digo assim, saí, aí, eu preciso falar, indicar a circunstância desse verbo. Ah, eu saí de onde, da sala, que horas, aí eu vou indicar o tempo, ah, saí com a professora, vai indicar companhia, então, isso é o aspecto semântico. E aqui, vocês têm as conjunções, que a gente viu também, as conjunções, nos textos argumentativos, vocês se lembram? nós já vimos a função das conjunções lá na língua portuguesa 1. A preposição e os verbos, né? Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham entendido que classificar palavra não é tão simples, mas, também, não é difícil a partir do momento que você tem o conhecimento do processo de classificação das palavras. Desejo a vocês bons estudos, que vocês estudem com afinco, porque a tarefa de vocês vai ser ensinar. Até o próximo encontro e tenha muito sucesso nos estudos de vocês. améns. Amém. 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 Mariser aún